E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo ao meu canal. Bora dormir. Um gatinho pra cá. Não tem nada pra eu fazer aqui por enquanto. Opa, não lembro. Olha se não tem. Acho que não é assim. Como é que? Ah tá, tem que ser assim. Olha, eu tenho que aprender tudo aqui ainda, né? Pera, eu tenho que aprender tudo aqui ainda, né? Pera, mas olha quanta coisa tem que ir pra cá. Pra arrumar. Tá, deixa eu dar uma passada na... É isso aqui, né? Armazém, é. Ahn... É um armazém de Pegas? Ahn... Não, 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 não. Só que às vezes eu esqueço. Tá, eu tenho que entrar aqui. Mão. Aqui, né, eu tenho que limpar a área. Porque sem a área limpa não tem como plantar. Sabendo disso... Eu poderia usar, pois? Poderia, mas... Não quero que nasça o personagem agora. Sai, joga lá. Não, foi da horinha. Bateu e foi. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tá. Aqui, eu acho que... Dá pra pegar... A enxadinha... E ir. Isso aí. Opa. Caramba. Opa. Money, money, money. Money é bom. Money sempre bom. Batata e aspargo. Batata e aspargo. Joga batata, vai. Bora... Regador, regador. 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 Vamos lá. Ixi, acabou a água. Acabou a água. E agora? Para onde vou? Para onde irei? Será que encheu? Encheu. que que? Que fome. Smooyek. Tá... A gente pega a mão... Onde é que pegava aquela... Coisa lá? Acho que é Campina, né? É Campina mesmo. Tá, tem que lembrar, é Campina. 3, 4... Como é que será que aumenta o nível dessa ferramenta? Vou ir na cidade pra ver. Vila. O que é isso aqui? Você é o cara que veio da Vila Ambroto de Flor. Vou dizer que está ajudando. Na fazenda de Sara. Sou o Billy. O pescador, prazer em conhecê-lo. Essa vila é bem pacífica. Eu não posso entrar em nada. Que chato. Tá chato. O que é que está ali? Não, tem um pouquinho aqui. Ah, mata a ilha. Tá, vamos pra fazenda. Desfazer a nossa mochila. Tem um set disso. 54 dias. Caramba. Ligar para a União Agrícola. Sim. Como podemos ajudar? Coletas, trabalho. Trabalho? Tá. Sim. Coletas. Só sete não vai dar legal não. Quantos você quer enviar? 54. Sim. Viremos o dinheiro. Tá. Como é que compra mesmo? Caramba, eu não lembro. Tá, aqui eu não sei o que é. Aqui é pro pasto, tá. Aqui deve ser as vacas grávidas. Ou na frente as vacas grávidas. Ah, sei lá. Vamos pra Campina de novo. Acho que a gente deve ter nascido mais. Ué, tinha um no comecinho aqui, não tinha? Tinha. Tinha, ó. Noxo. Caramba, sério. Eu não lembro como compra as coisas. Onde eu tenho que ir? Por que eu tenho que ir? Ah, não. Lembrei, lembrei, lembrei. Encher? Sexta. Terça e quinta, né? Logo, dá pra encher rapidão. Acho que não tem mais pra cima, né? Tá, vamo... Desconcentrar na fazenda agora. Só... Guardo as coisas aqui. Vamos tentar dar uma limpada aqui, pelo menos, né? Vamos lá. Tá... Agora a mão... Na mão a gente limpa isso aqui mesmo, vai! Na mão! Parece que vai ser mais rápido que a Foice! Ah não, vamos usar a Foice, só com a foto que a gente usou! Ué! Tá... Acho que não vou precisar dessas... Pedras aqui... Que que é isso? Uva Milagrosa! Tô até agora sem entender porque é essa uva! Vamos jogar as coisas pra cá! Mh... Ok... Eu sei que tá meio errado aqui, né mãe! Opa! Uma Pornberry! Tá... Tem que pegar a mão... Caramba! Caramba! Não era bem assim que eu queria, né mãe! Tá bom! Vamos pra casa agora! E aí gatinho! Que horas são? São cinco! Cinco! Vamo pra cama! Como é mesmo que salvo o jogo? Como é mesmo que salvo o jogo? Se eu precisar... Ah! É Li-Fi, ó! Tá... Tem que ter uma TV... Aqui... Para mim ver... Tá... Já que não tem TV... A gente vai pra cá... Tá... Aqui... A gente usa uma... Sementinha... De nabo... Caramba! Por que eu to apertando Start? Tá... Temos uma pá... Temos um enregador nível 1... Caramba! Não sei o que que é isso... Mas tá demorando muito pra crescer! Caramba! Não sei o que que é isso... Caramba! Acabou a água! Vamos ver a primeira dessas... Pedra? Tá Quero me levar pro meio das grandes As pequenas é só jogar no red tudo certo Uma grande já foi Depois eu arrumo aqui os Os bagulhets aqui Por enquanto vai ficar assim mesmo Vamos pra cidade Deixa pra cima Nove da manhã Pra vila Na segunda e quinta Segunda e quinta Segunda ou quinta Fechado Olá, belo dia Que chato, não vai pra eu entrar em nada Belo dia Opa, quem é você? Tiaduro É né Montanha 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 Campina Quer dizer Aí meio Foi Faço isso e Faço purê De chuva Tá Vou pegar Vou pegar pelo menos um pouco aqui Acho que não tem mais nada pra cá Não, não tem Mais uma Mais uma na campina Tá Vamo ir pra cá primeiro Começar lá de cima Aí vamo descendo Opa Tô querendo correr, tá soltando as coisas Fazenda 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 Mochila Só cabe oito Tá Agora vamo voltar pra lá Vamo terminar de arrumar aqui né Vamo terminar de arrumar aqui né Vamo terminar de arrumar aqui né Jogar tudo lá Mas vamo comer mesmo A gente tá precisando De De Bagulhetos aqui De Bagulhetos aqui Bagulhetos aqui De Cachadão É Deixa eu colocar mais um Tá Vamo Lá Sem Desenável 0 PM Como é assim Bial? Tá, deixa, deixa pra lá Bem, então acho que é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe, inscreva-se Se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo, valeu Acho que já passou muito aqui